Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Acabou de acabar a entrevista do técnico Paulo Autori. Foi uma entrevista muito longa, quase duas horas de entrevista. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele sai muito frustrado dessa entrevista. Acho que o torcedor esperava que os erros ao longo da temporada fossem abordados, é que a briga contra o rebaixamento fosse mais aprofundada, com situações mais factíveis e que a gente visse uma questão de um profissional entendendo que o Atlético está numa situação desesperadora, como eu acredito que boa parte da torcida está num cenário ali muito assustado com o risco do rebaixamento. Mas não foi isso que aconteceu. Para mim fica muito claro que o Autori chega para essa entrevista com um tom de tranquilidade que eu acredito que ele não deveria ter, com um tom de tranquilidade que eu acho que o momento não permite. E é óbvio, o que é prioridade nesse momento é a fuga contra o rebaixamento. O que é prioridade nesse momento é que o Atlético consiga fazer a pontuação necessária para escapar do Z4 e, evidentemente, escapar da Série B do ano que vem, ainda mais no ano do centenário. Mas o tom de tranquilidade do Autori falando sobre, ah, no Cruzeiro do ano passado eu cheguei e o time reagiu, eu espero que as coisas realmente aconteçam com o feeling e a tranquilidade que o Autori está entregando. Volto a dizer, é uma entrevista muito longa, uma entrevista muito chata, uma entrevista que 99% falou pouco sobre o momento clube, mas o Autori é esse personagem, o Autori gosta de fazer esse tipo de entrevista, o Autori gosta de ter esse tipo de interação, sempre se aprofundando muito, ele avisa no começo da entrevista que ele é um cara que vai se aprofundar ao natural, traz alguns exemplos do futebol europeu para tentar explicar a situação do Atlético, traz outros exemplos do futebol brasileiro, mas o meu desafio aqui é meio achar a agulha em palha. Depois de uma entrevista que vem sendo tão criticada e depois de uma entrevista tão longa, é difícil encontrar os pontos positivos da entrevista que o nosso diretor técnico acabou dando. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente isso, uma perspectiva, uma visão do que o Autori falou de bom, do que a gente pode esperar desse trabalho do Autori como técnico do Atlético. Eu quero começar com a função do próprio Autori. O Autori, primeiro, deixa claro que ele não vai se tornar técnico do Atlético, não tem chance dele assumir o cargo do Atlético de treinador, não tem chance, isso ele fala nos bastidores assim como já falava em 2021. Então, acho que essa ideia a gente pode tirar na cabeça. E ele fala que o trabalho dele não é focado em mercado. Ele pode estar ajudando o departamento de mercado, de análise de mercado, ao departamento de análise de mercado entender a ideia de jogo que o clube tem. Mas ele não vai indicar jogadores, não vai participar da negociação de jogadores, e que muito do que ele vai trabalhar são em processos metodológicos, que é algo que é muito importante. Ah, Thiago, o que são processos metodológicos? É basicamente o profissional chegar no clube e saber o que ele vai fazer. É o profissional estar preparado para todas as situações, sejam as situações mais desafiadoras para o bem ou sejam as situações mais desafiadoras para o mal. O Autori é uma peça muito importante e uma palavrinha que se repete muito no futebol brasileiro, mas às vezes se fala muito de forma errada. Sabe qual é? Planejamento. Planejamento. Se preparar, ter plano B, ter alternativa depois de ver situações não funcionando. Eu acho que isso é muito importante de um clube que não consegue ter nenhum tipo de planejamento. Você ter um profissional dedicado a isso, independente de quem seja, eu já acho que é um mérito gigantesco. Aí você vai para outro ponto importante que entra nessa situação do planejamento. definir uma ideia de jogo e escolher um técnico para que ele perdure. O Autori, usando as palavras bonitas dele, ele diz basicamente que ele quer parar com essa intensa mudança técnica no clube. Essa intensa mudança de treinadores no comando do clube e eu concordo com ele. Eu acho que é o principal motivo do Atlético estar nessa situação. Eu concordo com ele que é o principal motivo do Atlético estar perdido. O Atlético não tem uma ideia de jogo bem definida, gente. Há muito tempo. Quem tenta trazer, logo cai. Então, se o clube vai respaldar um técnico para fazer um trabalho de longo prazo, se o clube vai respaldar uma ideia de jogo e fazer com que o clube funcione a partir dessa ideia de jogo, eu estou fechadaço com o Autori. Eu acho muito importante isso. E eu acho muito difícil você enxergar algo que não seja compatível com esse cenário. Sabe? Eu acho muito difícil a gente chegar a algo que não seja condizente com esse cenário. O Atlético precisa passar para os jogadores uma ideia de jogo. Gente, a gente quer fazer isso durante o ano, quando começa a temporada. Porque essa ideia de jogo vai se aprimorando para o Atlético chegar nos momentos mais decisivos com essa ideia de jogo já redonda entre os jogadores. E, óbvio, não ficar trocando de técnico toda hora. Não tem clube no mundo que funcione trocando tanto de técnico como o Atlético troca. Acho que esse é o grande desafio do Autori. Beleza? Eu acho que ele traz um ponto muito importante, depois de ter se enrolado tanto, desvalorizado a janela de meio do ano. Acho que ele falou muita besteira nesse sentido. Mas eu acho que é importante ele dizer que até para contratar jogadores a gente precisa ter uma ideia. Beleza, a gente precisa de um lateral direito. Mas a gente precisa de um lateral direito construtor ou um lateral direito de profundidade? A gente precisa de um zagueiro. Mas a gente precisa de um zagueiro que saiba jogar em bloco alto ou um zagueiro que se sinta mais confortável em bloco baixo? A gente precisa de um ponto. A gente quer um ponto para jogar em amplitude e um ponto para trazer para dentro para o lateral passar. E eu acho que ele está certíssimo nesse ponto também. Eu acho que a gente precisa ter um entendimento do que a gente quer para ter um entendimento de quem a gente quer. Quando você vai optar a namorar uma pessoa, primeiro você define se você quer namorar, né? Para depois você optar quem você quer namorar. Beleza? Outros pontos que eu achei importantes. Ele falando da utilização da base. Ele falando da utilização da base, eu achei bem legal. Eu espero do fundo do coração que o atlético, ele realmente não fique só nas palavras em relação à utilização da base. Eu acho que a utilização da base do atlético tem que ser uma ideia que o clube abrace, que o clube busque, que o clube tente desenvolver. Eu acho muito importante esse cenário. Eu acho muito, muito, muito importante esse cenário. Hoje a base do atlético é uma base sucateada. É uma base que usa o Mikael, que usa o João por pura necessidade. É uma base que pode ter uma porcentagem muito maior do elenco do atlético, como já chegou a ter, como o Autori trouxe. Então, assim, é algo que eu tenho muita expectativa que o nosso elenco tenha um impacto maior das categorias de base, sim. Eu acho que, inclusive, essa geração de categorias de base, ela poderia nos ajudar no momento que a gente está vivendo e no momento futuro. Eu espero do fundo do coração que o Autori traga essa chance de oportunizar a base também a partir do projeto de aspirantes, que é um projeto que todo mundo sabe que o clube tem como um dos seus principais projetos. Então, são situações assim, bicho, que eu gostei, que o Autori trouxe. Eu acho que são situações que o clube não fez. Eu acho que o clube contratou muitos jogadores aleatoriamente. Acho que o clube aproveitou muito mal a base. Acho que o Atlético não teve uma ideia de jogo bem definida em momento nenhum nos últimos anos. Acho que o Atlético trocou de demasiadamente treinador. Acho que o Atlético não teve processos. Isso são informações de pessoas que estão lá. Eu acho que se o Atlético consegue mudar isso, que o Autori abordou, cara, o clube é outro. Mas eu acho também que a pergunta que foi feita pelo colega lá do GR, que eu acho uma pergunta muito importante sobre senso de urgência, precisa ser mais repercutida. O Autori falou, a gente precisa ter senso de urgência. O momento exige senso de urgência. E eu sei que em várias outras respostas, suorra o agente a maneira como o Autori lidava com a briga do Atlético contra o rebaixamento. Mas é muito importante trazer essa declaração em destaque. Eu espero que não tenha sido da boca pra fora, porque o senso de urgência é fundamental. E outra declaração muito importante, a troca em um momento sensível com o Lutz. O Autori precisa trazer algum respaldo pro Lutz. O Autori precisa ter essa troca com o Lutz. Pra onde? Beleza, pessoal. São alguns pontos interessantes que eu acho que merecem ser repercutidos. Eu tenho certeza que a maioria dos comentários vão ser xingamentos, falar que eu sou baba-ovo do Autori e tudo mais. E eu tenho certeza que eu vou acertar. Mas eu tô tentando trazer uma perspectiva positiva de algo que a gente pediu há muito tempo no clube em vários sentidos, em vários aspectos. O atlético hipotético, o atlético dos sonhos. Tem muita coisa que a gente ouviu hoje na coletiva do treinador, do diretor técnico, né? Paulo Autori. Forte abraço. Tamo junto. Heranjo.